Pátio Millersburg, sul da Pensilvânia. Aniversário da Nikoi. Troca. Tá intrincado. Olha, nem fala nada, tá? Passa o telefone pra sua irmã, tá bom? É o papai. Ela não quer falar com você. Por quê? Escuta. Fala, fala. Fala pra ela que eu não esqueci, não. Eu só... Eu só me atrasei. Ela tem um encontro essa noite. Com quem? Passa o telefone pra sua irmã. Espere, eu vou passar. Vai pra frente. Nick? Alô? Escuta, filha, eu... Eu não esqueci isso. Eu não esqueci isso. Ela está na direção errada. Do meu lado. Tirando isso, problema nenhum. Problema nenhum. Como eu te disse, se não souber alguma coisa, pergunte. É só. Entendi. Eu espero que sim. Que seja. Como é que é? Essa bobagem de vamos deixar o novato mostrar o que sabe... Quer saber? Eu já ouvi isso antes e me acostumei bem rápido. É, mas é assim que é na casa de repouso. A companhia quer se livrar da gente, os mais antigos. Quer dar todos os trabalhos pra gente jovem, pra vocês, de coletes amarelos. Eu não estou tentando tirar nada de ninguém. Apesar de você assegurar isso, muitos não vêm dessa maneira. Quero ir embora! Já cheguei! Estou entrando agora. Meu carro está cheio de rosquinha pra criançada. Desgarrado. Que trem? Connie! Como foi que isso aconteceu? Ele escapou de mim... Ele escapou de você. É um trem, Jill, e não um esquilo. Eu saí da cabine pra mudar de via. Você saiu da cabine? Saiu, e pra piorar tem mais. Os freios a ar não estão conectados no trem. Temos um trem sozinho correndo no contra-fluxo sem freios a ar. Eu puxei. Acionei o freio independente e uma hora vai parar. Qual a velocidade? Não mais que 15 quilômetros por hora. Tá, peguem a caminhonete e vão atrás dele. Agora! Tá bom, chefona. Avise a excursão. Eles precisam entrar na via lateral mais próxima. Campanha de segurança, campanha de segurança, aqui é Patio Fuller, copiou? Campanha respondente a central. Eu me posso ajudar. Câmbio. Campanha de segurança, aqui é Patio Fuller. Temos atividade não autorizada em sua via. Nós queremos que pegue uma via lateral em Portville. Central, repita, por favor. Por favor, repita, câmbio. Que hora é hora de pegarmos o trem? Que hora! Pegue uma via lateral em Portville, você entendeu? Entendi. Uma via lateral em Portville, câmbio. Me dê informações da carga do 777. Tenho que relatar para a administração. Mas Dewey disse que acionou o freio independente. Então, a fricção deve parar esse trem depois de alguns quilômetros. Temos que alertar todos os trens ao norte na via principal. Os primeiros 30 quilômetros da via têm prioridade. Posições 259, 643, dirigindo ao pátio para o reparto... Aí não me interessa se está falando de soldagem de um ponto e um vagão pequeno de classe 3 ou operações militares no Afeganistão. O que importa é a precisão. Sei. Obrigado. Com licença. Vai lá. Tá bom? Ned, onde está? Oh, come. Eu estou no trânsito agora, sabe? Eu tenho que... Que distância está do quilômetro 5? Cerca de 6 minutos. Depende do trânsito. Ótimo. Vá lá e acione o aparelho de mudança de via. Temos um desgarrado. Um desgarrado? Sério? É, deve passar no quilômetro 5 daqui 15 minutos. Tempo suficiente para acionar a mudança de via e tirá-lo da via principal para a secundária. Você quer que eu entre a bola e pare o trem? O quê? Não, não. Já temos técnicos a caminho. Só precisa acionar o aparelho. Entendido. Pode contar que ele vai atrasar. Olha, a gente se vê, hein? Tchau. Tchau.